O jogo é só quarta-feira, mas hoje Campo Grande já está em festa. Centenas de torcedores lotaram o saguão do aeroporto para recepcionar três jogadores da seleção brasileira de futebol, entre eles o Cacá. Grêmio São Paulo Corinthians. Mas a torcida aqui no saguão do aeroporto é para um time bem diferente, Cacá Esporte Clube. Eu acompanho o jogo do Brasil sempre, adoro futebol, e aí depois que o Cacá, lindo, joga bem, é tudo de bom. Ah, é o Cacá, ele é o mais bonito, né? O Cacá principalmente porque além dele jogar bem, ele é muito bonito, né? Fala sério. Uma torcida frenética e de todas as idades. Crianças, jovens, se é claro, quem já passou da fase da tietagem. Mas quando o assunto é Cacá, o meio esquerda da seleção brasileira parece ser mesmo uma unanimidade. Ele é um bom jogador, é uma pessoa de bom caráter, responsável e ajuda a seleção a ganhar sempre, né? O voo fretado estava marcado para as três horas da tarde. Chegou às cinco e meia. A PM fez cordão de isolamento e quando ele apareceu, gritaria e tumulto. Do aeroporto, o trajeto até o hotel é em comitiva especial. Esquema de segurança reforçado no trânsito para levar as estrelas pelas ruas da capital. Além de Cacá, o centroavante Luiz Fabiano e o meia Gilberto Silva ficaram em Campo Grande. Depois de muito tumulto, o Cacá finalmente respondeu a pergunta que todo mundo queria saber. O motivo da parada dele, aqui em Campo Grande. O atacante da seleção brasileira diz estar pronto para enfrentar a Venezuela no jogo de quarta-feira no Morenão. Isso foi só uma escolha da comissão técnica, então não estou machucado, estou legal, estou bem. A gente veio para cá antes para se preparar para a quarta-feira. E amanhã, às oito e meia da manhã, os jogadores devem reconhecer o gramado do Morenão. O pedido foi feito à CBF. O treino de segunda-feira também vai ser no estádio Morenão e não será aberto ao público.